Música Fala galera, beleza? Então hoje eu vou fazer um vídeo de Clash Royale Com meu irmão André A gente vai fazer uma batalha lá no clã Então vamos lá Ele pediu aqui, eu vou doar Pra ele Vou mandar uma coisa aqui E vamos batalhar já Lembrando que Nossa, esqueci de uma coisa Você entendeu lembrando de mim? É, eu acho que não, né? Quem é aquele Gabriel Justino Que faz os vídeos lá de futebol, de Clash? É Que pena Mas vamos lá Eu vou começar a trazer vídeos novos de futebol Eu tô com cenário novo agora Vai ser uma surpresa pra vocês Com Chá Vou baixar aqui o volume, né? Aqui tá meio alto E eu e meu irmão A gente vai fazer É, um a zero, né? A gente vai fazer duas batalhas Uma, a segunda batalha vai tá lá no canal dele Que eu vou deixar na descrição Se vocês quiserem assistir a segunda batalha, vocês passam lá e vai tá tudo lá É, tudo na segunda batalha Vamos lá E André? E André tá quietinho Agora eu já vou jogar um gigante Já meteu louco Vai Goblin, não deixa eles matarem o gigante não Vou jogar uma Slash aqui Ah, o esqueletinho vai dar conta e o canhão também Quem que eu vou jogar? Vou jogar uma cabaneira do Goblin Não, vou jogar minha mini P.E.K.K.A Guerra de mini P.E.K.K.A Isso daí só serve nesse canal Ah, não É, pode correr que você não vai acostar em uma Um pedacinho de sua espadinha aí Na minha turma Tu nem pode jogar flecha Vou jogar meu balãozinho Quero ver se cuidar dele Vamos jogar uma Mosquiteira, né Que ele vai jogar um carinha aérea Vai Mosquiteira, mete o trampa É um negado Agora é a mini P.E.K.K.A Que vai cuidar do príncipe Pode jogar Vou jogar o nosso esqueletinho Vai só dar uma chugada nessa mini P.E.K.K.A Agora vamos lá, vamos lá Com o balão Últimos segundos Não quero ficar no A0 Vamos balão, vamos balão Dá 12 Ah, não foi Ah, ganhei mesmo Isso que importa E aí, o que você me diz Dessa partida? Nada Pra que gritar, coitado Estourar o ouvido dessas pessoas maravilhosas Que assistem o meu canal E vamos ver a segunda batalha lá no seu canal Ó galera, tô abrindo os baúzinhos aqui Tô com 928 troféus Boladão Nível 6 E aqui ó Deixa eu mostrar minhas cartas, né Aqui ó, meu deck Minhas outras cartinhas E é isso galera Então deixa seu like Não esqueça de acompanhar A segunda partida Lá no canal do André Meu irmão que vai tá na descrição E compartilhe Deixa seu like Inscreva-se Se você for novo E aguarde a surpresa dos novos Falou